Música Sim, hoje é um lugar nos Jump In, essa aqui vai super bom, nós estamos sumamente contentos com o cliente na acorrida da comunidade Aruba com a apresentação para o Jump In Nós fizemos algo diferente para participar no Carnaval 65, mas nós estamos sumamente contentos de uma maneira que nós fizemos o Carnaval durante esse tipo de atividade aqui O evento está de 5 horas para 8 horas e aqui está durante o horário do supermercado, o supermercado está abrindo, o supermercado está abrindo de sete horas e meia, mas ainda está com o novo Para a parte de a tarde mais relax, nossa race é Jump In, qual nós estamos sumamente contentos e que agradece a banda de BMW para estar presente Nossa passa super grande que não andam, também o Majestic Carnaval Group e também nós temos Puffertius de Aruba, que estão todos presentes para a cine que não andam deleitar um E-Tour Mês, Lianzão Samba tem oferta, nós temos oferta, nós temos oferta, nós temos oferta de Carnaval Gota Válido para o Fulun Simão, Tour de Abbiara, nós estamos volvendo estrenando os specials na Novo, nós estamos sabendo que não está tudo diferente A parte de nós que nós estamos invitando, Tour Hende, se bom, é bem legal que ainda Lianzões, bem legal que é bonita, é um caminho positivo que nós temos E maneira Tour Hende está Tour de Lianzões, tem uma promoção Tour Hende está Tour de Lianzões, tem uma promoção